Música com sentido, o som do amor pra você Música com sentido, livre sua alma vai ser De novo com vocês, Daniel lhes trazendo o Música com Sentido, um programa cheio de amor e emoção E pra levantar o ânimo, vamos nos levantar com Samuel Alberto O mundo que nós temos é um fogo de tensão Cada um tem seus problemas que são demais Então nós precisamos de cantar essa canção Todo mundo junto cantando uma música de paz Vamos nos levantar, meu irmão Vamos nos levantar, vamos nos levantar Vamos nos levantar e cantar essa canção Vamos nos levantar, meu irmão Ainda bem que temos este tempo pra cantar O tempo está saindo e nunca vai reaparecer Olhem lá em cima, se vocês querem olhar Há bastante alegria se vocês vão querer Vamos nos levantar, meu irmão Vamos nos levantar, vamos nos levantar Vamos nos levantar e cantar essa canção Vamos nos levantar, meu irmão Eu sei que uma canção não é tudo É uma coisa bem pequena talvez Mas todo mundo cantando juntos Faz uma semana de um mês Oh, 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 oh Agora é o nosso tempo Que alegria dá pra dançar Essa música não é nada Mas no espírito vamos voar com os passados Vamos nos levantar, meu irmão Vamos nos levantar, meu irmão Vamos nos levantar, vamos nos levantar Vamos nos levantar e cantar essa canção Vamos nos levantar, meu irmão Vamos nos levantar, meu irmão Vamos nos levantar, meu irmão Vamos nos levantar, vamos nos levantar Vamos nos levantar e cantar essa canção Vamos nos levantar, meu irmão Vamos nos levantar, meu irmão Vamos nos levantar o som convitativo de Samuel Alberto E fique sabendo que o amor a tudo conquista E sobre este poder absolutamente irresistível Florzi e seu jardim cantam Amor Amor nascemos pra você também Pra você Amor nascemos para todo mundo Amor nascemos pra você também De onde vem? De onde vem? De onde vem esse amor? Vem do céu, vem do céu, vem do céu para todo mundo Amor nascemos para todo mundo Amor nascemos pra você também Pra você Amor nascemos para todo mundo Amor nascemos pra você também Faço pelo? Claro que sim Você pode pelo também Eu necessito? Eu necessito Todo mundo necessita também Amor nascemos para todo mundo Amor nascemos pra você também Pra você Amor nascemos para todo mundo Amor nascemos pra você também Amor nascemos pra você também Com amor pra você Florzinha em seu jardim Ainda que tudo passe Restará o amor Love is forever Na doce voz de João Amor nascemos pra você também Por que não é que isso pode ser forever? Por que não é que isso pode ser forever? Por que não é que isso pode ser forever? Amor nascemos pra você também 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 No, I will not say goodbye Here on the mountain Embrace me here on the mountain I love and want you And I cannot say goodbye This is my last chance I have no more time I need you Blessed is she The daughter of peace That's found a place Within his kingdom Now I know that love's forever Now I know that love's forever Here on the mountain Forever here on the mountain I have found love And my love's for eternity For eternity Love is forever O amor é para sempre uma canção eterna na voz de João O amor é poder e luz E sabe como você pode tê-lo? Simplesmente abra o teu coração e deixe entrar a luz do sol Todos temos que ter a luz do amor Nos canta João Esta manhã ao nascer do sol Senti algo novo em minha vida Um grande desejo de conquistar o mundo com amor E começar tudo de novo De brincar um novo jogo No qual os soldadinhos lutem com amor Para vencer o monstro do mal Que nos ataca cada dia Para que todos vivamos em paz Desfrutando a verdade Temos falta dessa força Que nós ainda não temos Mas que receberemos do céu Todos nós temos que ter Dentro do nosso coração A luz que nos iluminará E uma nova vida nos dará Se o nosso orgulho crescer ainda mais O que será de nossas almas O nosso egoísmo as unirá No mar de vaidade Mas mesmo assim conseguiremos Habitar num mundo novo Onde tudo se resolve com amor Todos temos necessidade De criar um mundo novo De mudar tudo o que está mal De nascer outra vez Começando novamente Escolhendo o bem somente Deixando este velho mundo E nunca regressar Todos nós temos que ter Dentro do nosso coração A luz que nos iluminará E uma nova vida nos dará Todos nós temos que ter Dentro do nosso coração A luz que nos iluminará E uma nova vida nos dará E que para sempre brilhará Todos temos uma sugestiva canção de John Do pequeno paraíso musical dos nossos estúdios Aqui fala Daniel E Alexandre nos leva a uma viagem Para uma cidade muito especial Onde reina o amor e a felicidade Deixa eu te contar Acerca de uma cidade especial Onde eu vou É melhor que qualquer outra no mundo Onde reina o amor verdadeiro É todo mundo é feliz Não há hoje Não há guerra nem a dor E podemos amar sem temor É a cidade do amor Cidade do amor Onde reina o amor Cidade do amor É a cidade do amor Cidade do amor Onde reina o amor Realmente existe Não é minha imaginação Conheço muita gente Que esteve lá Que esteve lá E me falou Que a cidade é tão bela Suas doce portas são perolas preciosas Feita de ouro puro E só existe na lugares lindos É a cidade do amor Cidade do amor Onde reina o amor Cidade do amor A cidade do amor Cidade do amor Onde reina o amor Venho te convidar Para que também venha comigo E deixe este mundo O mundo cruel Onde não existe amor E venhas até esta cidade Onde não há nada impuro Não há lua Nem há sol Porque o amor Porque o amor A cidade do amor A cidade do amor A cidade do amor Onde reina o amor A cidade do amor Alexandre A cidade do amor Música com sentido 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 Eu quero que este grande amor viva sempre eternamente em mim Lá 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 há o amor que me faz chorar Que me faz sorrir, que me faz viver Eu quero que este grande amor Viva sempre e eternamente em mim Eu quero que este grande amor Viva sempre e eternamente em mim Ao Amor, uma canção muito inspirada, interpretada por John Música perfeita, é matemática Mas música inspirada é Divina Lembre-se que as canções que são apresentadas no Música com Sentido Não serão encontradas em gravações comerciais Porque são feitas especialmente para você E se nos escrever, lhes enviaremos mais informações Sobre como você pode se tornar sócio do nosso clube Música E agora vamos ouvir Cerca de Mi Coração no ritmo desta linda garota argentina Kichi Cerca de Mi Coração Vivo toda descontrolada Me apago e me apago e me vuelves a encender Uma Coração no ritmo de mim Música Muito junto a mim Cerca de meu coração Allí te llevo a ti Quando te sinto latir Ai, cielo, tu sabes, me chifro por ti Cerca de meu coração Uma cadenita de ouro Nos une a os dois Inseparáveis, por um instante E se estou nerviosa Ou um pouco chorosa Triste, sem ter com quem falar Te posso telefonear A teu número especial E com a tua voz gentil Me faces estremecer Cerca de meu coração Allí te llevo a ti Quando te sinto latir Ai, cielo, tu sabes, me chifro por ti Cerca de meu coração Uma cadenita de ouro Nos une a os dois Inseparáveis, por um instante Inseparáveis, por um instante Kit, nos movendo com o sabor latino da música Perto de meu coração O amor é grande o suficiente Para governar todo este poderoso universo E contudo minúsculo o suficiente Para viver dentro de nossos corações E com ele nós podemos fazer um mundo melhor juntos Como diz Samuel Alberto Cantarei uma canção Pra você, meu amor Se você cantar junto a mim E cantarei uma canção Que te fará sorrir Se você sorrir para mim Creio que podemos fazer bem melhor Se fazemos somente para o bem Mas temos que estar juntos Porque juntos é como nos convém Vamos cantar uma canção de alegria Pra que o mundo possa cantar também Prefiro ser feliz Do que ter a tristeza De alguém que está só e sem ninguém Assim façamos Um mundo muito melhor Do ambicioso mundo que está movendo E tentemos desta vez amar um ao outro E nosso amor seguirá vivendo Se seguirá mais que você Sei que eu Vamos cantar uma canção de alegria Pra que o mundo possa cantar também Eu prefiro ser feliz E nosso amor seguirá vivendo Se seguirá mais que você E que eu Um mundo melhor juntos Nos promete Samuel Alberto